Vamos lá, hoje eu vou responder o comentário aqui do ExperiCiência, mandou um comentário bem interessante. Ele falou, olá Matheus, espero que essa mensagem o encontre bem. Obrigado, forte abraço pra você. Queria bem resumidamente contar um caso meu. No meu ensino médio eu tinha um foco muito brabo, que inclusive usei pra participar das Olimpíadas Científicas. Fui multimedalista e bem respeitado na escola em que eu estudava. O ambiente e rotina era hostil, mas mesmo assim o fiz. Mas faz pouco mais de dois anos que terminei o ensino médio, devido a uma labuta na época do vestibular, eu não consegui me matricular na faculdade, na universidade, e tive que enfrentar um ano solitário. Não dá pra aprofundar muito nos fatos, mas a maioria intuitiva, uma vez, que comum de pensar. Mas desde então nunca mais fui o mesmo e não conseguia me concentrar. O ambiente em que vivo tem barulho integral, bares perto de casa, no interior, e vai até tarde da noite. Gostaria muito de entrar em detalhes, mas algo que eu queria comentar é eu tenho cabelo longo, sou homem e tenho medo de cortar. Com cabelo curto as coisas se tornam mais fáceis, entre outras coisas, como mais rapidez no banho, treinos. Não deposito toda esperança nisso, mas sinto que devo cortá-lo para fisicamente eu entender que chega, tem que chegar, não é grito, é só um destaque. Experimentar a dor de novo, foco nos estudos, trabalho e coisas da vida. Como disse, não deposito toda esperança nisso. A maioria dos gatilhos do ambiente vão continuar, com barulho intenso, mas me daria uma nova perspectiva. Não tenho muitas pessoas com quem contar, por isso deixei esse comentário na esperança de você ver. Você acredita no poder de uma mudança dessa? Abraço. Acredito. Não que o cabelo vá te dar um superpoder ou algo como isso, mas eu vou usar esse vídeo aqui para falar sobre duas coisas. Uma delas que eu já estava para falar há um tempão, é sobre a atenção, como desenvolver melhor a atenção, apesar das dificuldades do ambiente, das circunstâncias, etc. E outra é sobre o poder desses símbolos que a gente toma para a vida. Algumas pessoas me perguntam às vezes, por que eu sou careca? Por que eu raspo meu cabelo? Eu mesmo raspo, não vou nem barbeiro para isso. Eu tenho uma maquininha aqui, eu raspo meu cabelo. Por que eu faço isso? Bom, tem vários motivos. Alguns já me perguntaram, é porque você é meio calvo, é por isso que você raspa o cabelo? Também, mas eu não ligo para isso. O ponto principal para eu raspar o cabelo, eu comecei a fazer isso lá em final de 2018, um pouco antes de eu entrar na SpaceX. Inclusive, eu ingressei na SpaceX careca, e eu tomei um esporro lá do comandante do pelotão, que ele falou que careca não está no padrão militar que é exigido dos alunos da SpaceX. Mas eu nem liguei, eu estava ingressando ainda como candidato, não como aluno. Então, tanto fazia como tanto fez para mim. Mas o que acontece? Por que eu comecei a raspar o cabelo? Cara, porque isso é um símbolo muito importante de você parar de ligar para a externalidade babaca. As pessoas, hoje em dia, perdem um tempo absurdo se preocupando com o corte do cabelo, com a posição da barba, se o bigode está para cá ou para lá, se o arco da sobrancelha está para cá ou para cá. Você está se preocupando. Eu não estou dizendo que essas coisas não tenham nenhum valor. Elas têm algum valor, mas é um valor que passa, é um valor vão. É uma vaidade. É daí que vem a palavra vaidade. De vão. Vanitatem. É daquilo que é vão, daquilo que é vazio. Então, é uma coisa que tem um valor muito pequeno. E eu já tive cabelo grande. Eu era roqueiro quando eu era adolescente. Andava todo de preto, cordãozão. Andava com um pentagrama pendurado no peito. Por quê? Porque eu era judeu? Não, porque eu queria um pentagrama, né? O Ica, porra. Não, é porque eu queria ter um pentagrama. Que eu queria mostrar que eu era o brabão, entendeu? A fase de revolta que eu tive lá quando eu era jovenzinho. Eu tinha um cabelo até aqui, cara. Era cabeludão. O que eu não tinha de barba, eu tinha de cabelo. Aí depois eu invertia. Eu deixava crescer e raspei o cabelo. E isso me ajudou muito em parar. Eu me lembro a dor que eu tive, assim, quando eu fui. Pela primeira vez eu cortei o cabelo. E ainda cortei com aqueles cortezinhos babacas, assim, né? Puxando o cabelinho pro lado, não sei o quê. Eu falei, nossa, meu cabelo. E depois eu percebi, cara, isso não mudou nada na minha vida. Pelo contrário. Me deixou mais verdadeiro. Se você não é capaz de raspar a tua cabeça pelo menos uma vez, sem ligar pra isso, você ainda tá apegado a umas coisinhas bobas, umas coisinhas idiotas na vida. Que não tem valor nenhum. Tá entendendo? Cabelo não tem valor nenhum. Você nasceu sem, você vai morrer sem. Então, se tudo na tua vida tem a ver com cabelo, se tudo na tua vida tem a ver com alguma coisa corporal, assim, que passa, você tá muito mal. Você tá pensando errado, cara. E isso vai cobrar um preço. Isso vai cobrar o preço. Então, raspar a cabeça é o quê? É um símbolo de você dizer, eu não ligo pra nada disso. Eu tô tentando viver uma vida pautada em valores superiores. Ah, eu tenho que ser careca a vida inteira. Não. Mas é uma coisa que eu gostei. Eu passei a deixar careca mesmo, tanto faz. Agora, eu já não me acostumo mais a ficar com o cabelo grande, né? Tanto que, assim, como eu, mesmo que corto meu cabelo, tem vezes que eu deixo ele crescer um pouco mais, porque eu tô com preguiça de raspar o cabelo, né? Que dá um trabalhinho. Aí, quando já começa a ficar, assim, um dedinho, assim, ah, cara, tá chato, já tá grande, tá feio, eu arranco fora. Eu já me acostumei a ficar careca, tanto faz pra mim. Mas eu sei que pra algumas pessoas isso é assim, nossa, eu vou ficar careca, né? Eu sei a reação que algumas pessoas têm, por exemplo, quando, ah, tu é maluco, tu raspa o cabelo. Mas, meu, porque eu não quero ligar pra isso, cara? Esse é o ponto principal. Eu não quero ligar pra isso. Eu não quero dar a mais mínima pra isso. Então, isso é um símbolo, tá entendendo? É um símbolo de você dizer, eu não ligo, eu não vou viver por coisas baixas. Eu vou começar a olhar pra algumas coisas superiores. E nisso entra a questão da atenção. Isso entra a questão da atenção. Por que você tá dando atenção hoje em dia? No teu caso aqui, né, você não deixou o seu nome? Deixou só o nickname aí, Expericiência. Deixa eu ver se no... Deixa eu ver se aparece aqui pra mim no YouTube o teu nome. Ou se tá como só Expericiência mesmo. Vou botar arroba Expericiência aqui, né? Na caixa de pesquisa. Pai, esse WhatsApp hoje tá chato pra cacete, viu? Pô, da hora. É, não, tá como Expericiência mesmo. Não deixou teu nome aí? Mas quero te mandar um forte abraço de qualquer forma, depois você deixa aí nos comentários. E o que acontece? Pro que você tá dando tua atenção? Veja, quando você tava na escola, você tinha um objetivo claro, né? De ser um bom aluno. Por N motivos. A gente é movido muito pelo status. A gente é movido muito pelos desejos. O desejo de ser admirado, o desejo de ter um bom resultado, de ter um bom desempenho, de fazer honrar a escola, etc, etc. Uma espécie de competição também, entra no status, né? Mas existe uma certa competição, assim, na escola pra você ser um aluno de alto nível, se ter bons resultados. Então isso te movia. Isso fazia você derramar a sua atenção sobre essas coisas, sobre a feira de ciências, sobre a competição, sobre as Olimpíadas. e você tava ali, de fato, vivendo aquilo. Só que tu saiu da escola agora. Tá entrando no mundo real. Tá entrando na vida adulta de verdade. E aqui na vida adulta de verdade, aí valem os três princípios que eu coloco na capa desse canal aqui. Estude, lute e reze. Se tu não estudar, tu não fica mais inteligente. E o estudo é ponta própria. Não é estudar pra passar no vestibular, não é estudar pra... Esse estudo ao qual eu me refiro aqui, né? Não é estudar pra tirar notinha boa na faculdade, não porque tirar nota boa na faculdade não faz bom profissional. O que mais tem é péssimo profissional que tem CR altíssimo na faculdade. Faculdade é importante. Mas desde que seja feito do jeito certo. Desde que seja feito estudando de verdade. E o estudo é algo solitário. O estudo só você pode fazer por você. Eu não posso estudar por você, ninguém pode estudar por você. Só você sabe se você aprendeu alguma coisa de verdade ou não. Então, aqui entra, né? Aquele negócio que eu ensino na Forja de Estudante Aprovado. Entender, praticar e aprender. O ciclo da aprendizagem. Essa é a parte do estudo. Lute. É o quê? É você lutar na guerra mental, cara. Você buscar com todas as suas forças tomar as rédeas da tua própria vida. Retomar as rédeas da tua própria vida. Porque o que mais tem são meios de você se anular nesse mundo. Você se anular através da distração das redes sociais, do vício em pornografia, dos jogos que vão consumir no seu tempo sem te dar nenhum retorno. Enfim, televisão. Todo tipo de bosta que você puder imaginar. Vai anulando você. Vai fazendo com que você perca o controle da tua própria vida. Então, você já não é mais um agente decisório. Você já não diz mais o que você quer e o que você não quer. Você já não tem mais uma intenção clara. Você só fica ali meio que flutuando. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Também não dá muito certo, né? Viver a vida assim também não dá muito certo. Basta ver. com certeza na tua família tem exemplos de pessoas que viveram assim. Você vê o quão fracassadas elas são no sentido financeiro. O ponto não é a mensuração monetária da coisa, não. O ponto é você olhar assim e ver, cara, o que essa pessoa fez com todas as oportunidades que foram dadas a ela? São pessoas que destroem os próprios casamentos, são odiadas pelos filhos, não são confiáveis. Você não pode confiar nelas, né? Você não pode contar com elas num momento de dificuldade. Então não tem intenção. Se você não tá lutando na guerra mental, se você não tá lutando pra dominar a sua própria atenção, a sua própria mente, começar a cultivar hábitos que sejam bons, construir habilidades que sejam úteis, se tornar mais forte, se você não tem tudo isso, cara, o que começa a acontecer com você? A tua atenção ela vai sendo dividida em múltiplas distrações. Múltiplas distrações. Você não tá lutando na guerra mental, um monte de coisa vai te chamando. É um desejo daqui, é um desejo dali, é uma distração daqui, é uma distração dali. E no final, anos vão se passando. Dez anos, vinte anos. O que mais tem é gente que chega aos trinta e fala assim, porra, não sei como é que eu cheguei aqui. Os últimos dez anos voaram, ontem eu tinha vinte, agora eu tenho trinta e eu não fiz nada. Eu não quero que ninguém que me acompanhe aqui tenha essa sensação. Não me importa se você tem vinte, se você tem trinta. Eu não quero que você chegue, você tem trinta e poucos, não quero que você chegue aos quarenta, olhe pra trás e fale, caraca, de novo isso aconteceu. Eu acho que a mensuração da vida por décadas é muito boa. A primeira década pra valer mesmo é aquela dos trinta, né? Quando você para assim com trinta anos, olha pra trás e fala, porra, cara, caraca, não sei o que que eu tava fazendo. E com vinte, tinha dez anos de idade, né? Você vai cobrar o que de você mesmo? O mundo tá uma bagunça hoje em dia, você não tem orientação moral clara, é muito difícil. Então, você mensurar assim, a partir dos trinta é muito importante. Se você tá entre vinte e poucos anos, você tem que começar a construir agora, pra chegar aos trinta e dizer, cara, eu construí isso, isso, aquilo, 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 você poder estar bem na contabilidade de você pra com você mesmo no futuro. Você não ficar com crise de consciência, você não precisa chegar aos cinquenta anos pra ter uma crise dos cinquenta anos pra perceber que a tua vida foi uma ilusão, foi babaquice, foi pura fuga da dor e busca do prazer. Isso é a luta. E é só quem estiver lutando de verdade e chega no terceiro nível, na terceira condição, rezar. Você não pode falar com Deus na parte mais baixa do teu ser. Deus quer falar com a parte superior do teu ser. Então, se você não tem um sentido pra sua vida, se você não tem objetivos, claro, se você não tá andando, se você não tá fazendo por onde, cara, você não vai conseguir falar com Ele. Tua oração é uma oração de quê? De criança pedindo doce. Você não sabe nem o que você quer. Você não é verdadeiro. É a oração do fariseu. O fariseu não tá estudando, não tá lutando, né? O fariseu só fica ali. Nossa, olha como eu sou bonito, olha como eu sou cheiroso, olha porque eu não faço nada que os outros pecadores estão fazendo. Ah, mas os outros estão melhor que você. As prostitutas, pelo menos, elas sabem o que estão fazendo. Os publicanos, pelo menos, sabem que são pecadores. E você, fariseu? E você, fariseu? Você acha que você é o bonitão, né? Então, esses três pilares, estúdio, lut e réz, eles não estão ali na capa do canal à toa. Eles são um projeto completo de vida. Tá entendendo? E eu acho que vale a pena você começar a olhar pra isso. Lembrar de um poema do Antônio Machado, né? Que é na aula solo, eu espero hablar com Deus um dia. Quem fala sozinho, espera falar com Deus um dia. É isso. Você começa primeiro a construir objetivos de vida mais claros. Você começa a derramar sua atenção sobre coisas que prestam, ler bons livros pra formar o seu imaginário de uma forma que faça sentido. Começar a se desapegar de coisas bobas, pequenas, externas. Parar de se preocupar tanto com a opinião dos outros. A maior parte das vezes, por exemplo, voltando pro negócio de ficar careca, né? Por que que é tão importante a coisa de ficar careca? Porque, ah, mas o que que os outros vão pensar de mim? Então, é um ato também, né? É um símbolo também. Você dizer, cara, eu não ligo pro que vocês vão pensar de mim. Matar o pecado do respeito humano. Isso é uma coisa maravilhosa. parar de se preocupar com a coisa besta. Começar a olhar pra objetivos elevados. Cultivar uma vida que vale a pena viver. Ter hábitos que sejam bons. Derramar a sua atenção nesse senso de missão, de propósito na construção da tua vida. Isso tudo é o que faz diferença. Isso tudo é o que faz diferença. E esperem. Em breve, terei novidades pra vocês. Pedido que muita gente já veio me fazendo. Vai fazer uma comunidade. Comunidade de pessoas que estejam combatendo na guerra mental e que queiram, de fato, construir um novo eu. Construir uma vida boa. Você possa olhar e falar isso aqui vale a pena mesmo, isso aqui é bom, isso aqui tem sentido, isso aqui não é aquela massa amorfa cinza. Portanto, teremos a comunidade, o novo eu, comunidade One. Em breve, mais informações. Forte abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo.